Júlio César Macedo, mandou um real, um beijo Júlio! E ele diz aqui o seguinte, mandou no Pix, hein? Comecei a trabalhar de entregas por aplicativo. Quais dicas você dá pra evitar furar o pneu? Você recomenda aquelas vacinas? Júlio, se o seu pneu é aquele pneu sem câmara, sim, recomendo a vacina. Já testei, funciona, é legal, tá? Compre a vacina boa e saiba onde aplicar a vacina. Outra coisa que é importante, se você vai vacinar o pneu, compre aqueles calibradores que vendem no AliExpress. Eu vou pegar aqui pra vocês verem, tá? Eu vou pegar aqui, peraí, um momentinho, segura aí, peraí. Tá aqui o calibrador, vou abrir pra vocês verem. É um calibrador, tem várias marcas, esse aqui é o da Xiaomi, tá? Aqui, ó, você pega o calibrador, aqui, ó, calibrador. Tá vendo? Custa uns duzentos e poucos reais. Isso aqui você carrega no USB, você carrega na tomada USB. Aqui é a tomada USB, você vem e carrega. Isso aqui dá pra você calibrar várias vezes, eu levo pra viagem, inclusive pra emergência, dá pra carregar no USB. Isso aqui é de suma importância pra quem vai vacinar o pneu. Por quê? Porque quando você vacina o pneu e calibra o pneu nesses postos, pode ser, não tô dizendo que é regra, mas pode ser que o calibrador, na hora de você calibrar, entre água junto com o ar, né? Às vezes acontece, tá? De você colocar, calibrar o pneu e vai água junto. Água? Água mesmo. Por algum problema no sistema, alguma coisa lá, entra água junto. E se misturar a água com a vacina, a vacina, ela perde a... A composição química vai ser alterada e ela vai perder as propriedades. E aí pode ser que a vacina, por isso que muitas vezes, a vacina, ela não funciona com algumas pessoas. Muitas vezes, o pessoal tá lá, diz, ah, vacina é porcaria, eu tava viajando, botei vacina, aí furou o pneu, deu pau e a vacina não funcionou. Por quê? Porque a galera, na hora de calibrar o pneu, bota no calibrador, que pode ser, pode ser, não é regra. Vá junto na hora de calibrar água. E aí entra a água, tá lá no pneu, muda as propriedades da vacina, a vacina perde a sua ação, porque mudou o componente lá junto com a água, e ela perde a capacidade de vedar. Por que que eu tô dizendo pra vocês comprarem isso aqui? Porque eu, depois que eu comprei isso aqui, eu nunca mais parei em posto pra calibrar, nunca mais. Eu calibro o pneu a frio, que é o ideal, é o correto. Calibrar o pneu a frio, antes de sair de casa. Então, eu vou, antes de sair de casa, quando eu tô com uma moto que tá parada há muito tempo, por uma semana, né, eu vou e calibro o pneu, tá? Dou uma calibrada no pneu a frio, porque aí você vai ter a calibragem ideal, correta, do que o pneu quente, que geralmente você vai calibrar quando você vai num posto. Então, comprem, compre este dispositivo aqui, tá? Compre esse dispositivo. É muito importante, tá? E aí, já continuando, a dica aí do Júlio, que eu tô dando, pra ele que quer trabalhar com o aplicativo, vale a pena, viu, Júlio? Antes de você ir trabalhar, compra um... No AliExpress vende, tá? É super... Não é caro. Não é super barato, mas também não é super caro. É um equipamento muito útil pra quem tá trabalhando, porque furou o pneu, ou tá com a vacina, esvaziou, coloca isso aqui e lá, e não vai perder o trampo, não perde o trabalho. E é importante, quem vacinar o pneu, use isso aqui, porque é garantia de que não vai entrar água, e essa água não vai mudar a composição da vacina. Segue a dica do tio, que não vai dar zerda, tá? Isso aqui é um equipamento que você vai usar bastante aí, no decorrer, dura muitos anos, então você vai pagar o equipamento aí, várias vezes, você que tá trabalhando. Outra coisa que eu acho importante, pra quem tá trabalhando, evitar furar pneu, é ter um pneu novo, ou pelo menos, com uma vida média. Se você tá rodando com o pneu já velho, ou já no... menos de meia vida, aí você já corre mais risco de furar pneu também, tá? E essa dica também vale pro pessoal que vai viajar de moto. Essa dica que eu tô dando aqui, também é pro pessoal de viagem de moto, não só pro pessoal que trabalha, mas pro pessoal que viaja. Quer evitar furar pneu? Seja pneu tubeless, ou seja, sem câmara, ou pneu com câmara, use sempre um pneu de qualidade, e um pneu pelo menos aí meia vida, No mínimo meia vida. Abaixo da meia vida, ou seja, o pneu já quase careca, você vai furar o pneu. E o pessoal que roda com o pneu com câmara, usar câmara 4 milímetros, tá? A câmara de 4 milímetros também dificulta essa situação, juntamente com o pneu mais novo. Pô, tio Chico, mas esse pneu tá caro. Tá, fi, e aí? É a vida. Vê aí os caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles não ficam dando mole com o pneu velho, não. Eles não deixam chegar o pneu no talo. Ou eles fazem o recapeamento do pneu, ou eles trocam o pneu. Pode ver aí esses canais de caminhão, eles estão sempre preocupados com os pneus. Pneu é o que o caminhoneiro mais gasta, além de combustível, é pneu. Pneu é caríssimo. Então, a gente que roda de moto, principalmente o pessoal que trabalha com moto, fazer esse tipo de investimento aqui é importante, além de estar sempre com um pneu novo, né? Um pneu que vai salvar a sua vida, que vai manter você seguro e também vai evitar furo. E quem usa pneu com câmara, tem uma câmara de 4 milímetros, tá? Valeu, Júlio. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí